Ah não Ah não Trapa Por favor Segue lá no meu canal Por favor Amo vocês Vou mandar um alô pro meu relíquia BR Mano Mano eu amo vocês Vou mandar um alô pro Meu relíquia lá do grão Lá da minha vó Dudu Desquil É O Caio Pabllo Vitinho É Estou com a minha priminha aqui E a priminha Nona Então por favor Segue no Instagram